Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. O Peru se pergunta por que Lionel Scaloni deixaria a Albi Celeste? Na Argentina revela o motivo. Lionel Scaloni deu a entender o fim de seu ciclo na seleção argentina após vencer as eliminatórias sul-americanas no Brasil. O triunfo contra o Brasil no estádio do Maracanã foi ofuscado pelas declarações do técnico argentino, Lionel Scaloni, que não descartou sua saída da Albi Celeste, que sob sua liderança se assegurou campeã mundial no Qatar 2022. Scaloni disse em conferência de imprensa que é difícil continuar na função, embora tenha esclarecido que não é um adeus. Esta declaração causou um terremoto no futebol na Argentina. Mas qual é a razão de sua posição? Nesse sentido, no programa F12 da ESPN de Argentina afirmam que Scaloni está chateado com as promessas não cumpridas da Federação Argentina de Futebol, AFA. Ressaltou-se que nenhum dos integrantes da Comissão Técnica da Albi Celeste recebeu os prêmios pela conquista da Copa do Mundo. Segundo o jornalista argentino Leo Paradiso, Scaloni não tem mais um bom relacionamento com os altos dirigentes da AFA. Jogadores argentinos em Scaloni. Receber essa notícia foi um choque. As coisas precisam ser conversadas. Ainda não conversamos com ele, disse Nicolás Otamendi após a conferência de Scaloni. Os sentimentos são positivos e não tenho dúvidas de que a decisão será dele. Faremos de tudo para que ele continue, acrescentou. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga-nos no Facebook e Instagram.